Olá! Fala turma! Beleza com vocês ou não? Sejam todos bem-vindos a esse canal, que é o meu, é o dele, é todo mundo junto misturado aqui agora. É isso aí, dá uma travada, a gente tá tão acostumado a falar as nossas aberturas habituais, né? Pois é, é que esse vídeo vocês vão estar vendo no meu canal e no canal dele, eu não sei se vocês estão agora no canal dele ou se estão no meu canal, eu estou um pouco perdido e bugando a ideia de todo mundo. Não tem problema, a gente vai se encontrando ao longo desse vídeo, porque agora é tarde e a gente não tem tempo de ficar refazendo milhões de vezes. Não tem. Vamos lá turma, nós estamos aqui por um motivo bem nobre, tá? Estamos aqui pra convidar vocês a ir junto com a gente no evento que vai ter lá em Florianópolis, no dia 6 e 7 de dezembro agora, que é o Circuito de Palestras do Doutor Iê, tá? Vamos! Eu, o Michael, o Rony, da oficina Rontek e o Ricardo, da DR e mecânico, doutor mecânico, né? O Michael da Klein Motors, você já conhece. Vocês estão me vendo aqui no meu canal. É, e o... é mesmo, pô, que burro, cara. Tá bom, tá bom. O que acontece? Circuito de Palestras do Doutor Iê, acontecendo nos dias 6 e 7, 7 e 8, né? Pode me confundir aqui agora. Pega o celular e vê. O celular tá longe, os dois celulares estão longe. Não, é dia 7 e 8 agora. É final de semana, sábado e domingo. Mas nós estamos saindo daqui, ainda não decidimos se na quinta-feira à noite ou sexta-feira de manhã passaremos o dia em trânsito, nesses 800 e poucos quilômetros, de acorde. De acorde. Isso aí, vamos botar o acordeão na estrada. Uma aventura que a gente se auto-impôs aí, né? É, a gente queria ir de Kombi, né? Mas como eu vendi a Kombi, a gente não vai mais. Quem queria ir de Kombi, cara? Ah, cara, é uma experiência boa, né? Você, cara. Eu fiz duas vezes isso. Foi bom do caramba. Foi bom, deve ter sido ótimo. Perdi 7 quilos. Ó, quem já teve sabe como que é, ó. Vamos embora, vamos embora. Bom, turma, é isso aí. Então, nós estaremos lá, tá? Esperamos vocês também. Quem puder ir, vá, tá? Porque é um evento muito top. É, um evento muito top. Eu fui ano passado, o Klein não foi, mas esse ano vai. Eu já fui ano passado, foi excelente. Esse ano vai ser melhor ainda. Vai contar com as presenças do Thiago Rocha, que é de lá de Portugal. E dois americanos também, se não me engano, também fazendo palestras sobre os mais diversos temas. Inclusive, sobre veículos híbridos e elétricos, né? Que eu acho que é o que mais, nos dias de hoje, é o que mais tá, como posso dizer, tá assim, é... Incucando os mecânicos, né? Hoje, o híbrido e elétrico, na minha opinião, está... O híbrido, eu julgo que vai ser a realidade do mercado. No elétrico, ainda tenho minhas dúvidas. Não sei, cara. Não sei se a gente tem capacidade elétrica pra suportar tanto carro elétrico aí. Então, hoje o híbrido e elétrico tá tão incógnita, acredito eu, né? Que eu não sou muito dessa época, mas... Quanto a injeção eletrônica estava lá nos idos dos anos 90, né? Que tá meio muito obscuro, a gente não sabe como vai ser. Na verdade, a gente sabe como vai ser. Só que a gente sabe porque a gente já foi no evento, eu fui no evento, e ele teve uma prévia. Então, você que não tem muita noção, pode ir no evento e descobrir lá também, tá? Bastante coisa sobre híbridos elétricos, como eu já te falei. Palestras sobre os mais variados temas. Normalmente, são duas palestras ao mesmo tempo. Você escolhe qual que mais é do seu interesse, tá? E aquela velha situação. Eu, e acredito que ele também, deve escutar muito o seguinte. Como vocês fizeram pra ter tanta coisa em tão pouco tempo? Como o Michael chegou de Kombi no começo do ano e hoje tem uma oficina, ela já com três elevadores. Como o Daniel saiu da garagem quatro anos atrás e tá na oficina? Eu respondo vocês. Vamos ter uma boa dose de coragem, uma boa dose de ousadia, e uma boa dose, se não a maior de todas, de conhecimento. De investimento em conhecimento, tá? Que é onde muito pouca gente para. Porque quando o cara vai comprar uma caixa de ferramenta, porque ele sabe que aquilo vai permitir ele fazer serviço, é fácil. O cara vê o retorno daquilo. O conhecimento, nem sempre você vê o retorno num primeiro momento. O conhecimento é aquela ferramenta que vai habilitar você a usar aquelas chaves manuais a fazer um excelente serviço. Puta que lá merda, depois disso eu vou ficar até quieto aqui, cara. O cara é um filósofo, cara. O cara é um poeta, cara. Pelo amor de Deus. Mas é, às vezes o conhecimento você reluta. A cultura do brasileiro, tá? É relutar um pouco e investir em conhecimento. A cultura do brasileiro é nem ler o manual. Porra, verdade. Quando eu me toquei que eu tinha também isso dentro de mim, essa cultura, eu revi as minhas atitudes e comecei a comprar livros, apostilas, revistas. E hoje, investi nesses eventos, né? A Automex, o ano que vem pretendo estar na Autopar. E eu agora fui no circuito ano passado. Esse ano eu vou, esse ano eu vou também, tá? Tudo pra quê? Pra investir em conhecimento pra mim aqui e pra poder levar pra vocês também, tá? Pra vocês entusiastas que acompanham os nossos canais aqui. E pra vocês que estão assistindo aí, que são profissionais da área, nossos colegas, eu julgo muito, muito, muito válido, tá? Você ir lá no circuito 2019. Mas vai ter gente que vai dizer assim, Marco, Daniel, é muito caro. Ah, com certeza. Não, não é caro. Sabe o que que não é caro? Você pega ali seis meses do seu ano e tira ali 30% do que você gastaria com festa, balada, cinema e outra coisa. Nossa, eu acho que é muito ainda, hein? Não, vai dar pra pagar o circuito de palestras e vai sobrar pra você fazer mais coisas. Com certeza. Não é muito. O conhecimento é a única coisa que ninguém pode tirar de você. Se amanhã você perder, Deus no livre, perder tudo que você tem, o conhecimento ainda vai ficar guardado. O conhecimento salva. Eu digo isso por experiência. Isso aí. O ano passado, quando eu voltei do circuito, eu fiz um vídeo. Se não me engano, eu não fiz um vídeo de ida, mas eu fiz um vídeo de volta. Porque eu fiquei tão maravilhado com o que foi visto lá e dito lá que eu me senti na obrigação de fazer um vídeo pra mostrar pra vocês. Pra contar pra vocês a experiência que eu tinha tido, né? E esse ano, com certeza, e os próximos anos, eu farei questão de estar presente lá porque eu julgo muito necessário a questão do conhecimento. Hoje, se não é o conhecimento dentro de uma oficina, você pode se auto-causar, não sei se existe isso, um prejuízo muito grande, muito grande. Nós lidamos com coisas caras, carros e peças no Brasil é coisa muito cara. Quer saber o que pode mais acontecer com você no mundo dos híbridos elétricos, se você não tiver conhecimento? Você pode perder a sua vida. Morrer. Você morre, negão. Você morre. E não é igual colocar a mão na tomada, não, tá? Não. Não é, não. Quantos volts é a bateria? Ah, volts é 200 e alguma coisa. 300, 400. A questão é a amperagem. A questão é a amperagem, né? Então, eu não sou um especialista na área, mas diz que a amperagem é o que mais tem potencial de matar, né? Não, mas se a gente falar assim, em volts que assusta as pessoas, mais 300 volts a bateria. Com certeza. Pronto. Já assusta, já impacta e você vai lá com a sua chavezinha de fenda comum. Muito mal isolada. E vai botar a chave lá. Como é que fica? Dá um pulo pra trás e já era. Exatamente. Não dá um pulo. Faz assim. Nem sei, cara. Nem quero saber como é que é, cara. Vamos procurar como é que é vídeo de choque na internet pra gente ter uma ideia. Não vai ter uma ideia. Não vai ter uma ideia. Não é o mesmo choque. Não é o mesmo choque. Não é mesmo. Não é. Mas então, conhecimento salva vidas, liberta, abre portas e você vai me dizer assim, Ah, o que tá lá na palestra eu já sei. Cara, vai na palestra e quando você voltar, você vai saber o quanto você sabe pouco. É verdade. Sabe como que eu meço as coisas? Mais ou menos assim, ó. Se eu for num lugar ver uma palestra aqui, eu já vi que aprender um item só daquilo lá pra mim já valeu a pena. Já valeu. Entendeu? Já valeu a pena. Eu lembro uma vez quando eu fiz o meu primeiro curso de mecânica, eu não sabia como funcionava uma unidade de ABS. Eu nunca tinha visto uma unidade de ABS. Eu olhei lá, olhei os caninhos, olhei e falei assim, caramba. E pensei comigo assim, cara, já valeu o curso. Já aprendi como funciona o ABS. É uma coisa ridícula, mas pra vocês terem uma noção, né? Como correm as coisas na minha cabeça meio esquisita aqui. Eu falei, o que é essa olhada aí, cara? Você me acha esquisito, cara? Não, é que você faz um... O gesticulagem meio esquisito aqui, os 3G meio esquisitos. Maui! Tá muito cansado de fazer Honda até agora. Porra, até agora, cara. São 10 horas da noite. Falei pra ele, pega a BMW que é mais tranquila que ficar só na segunda. Não, eu tô bem com o Honda, pode deixar. Deixo pra vocês a BMW lá. Você que tem BMW, leva pra ele lá. Mercedes, Audi, todos os prêmios aí. É isso aí, pode trazer que o cara... Que eu sou maluco mesmo. Recado dado, galera? Recado dado? Vai aí pra galera, faz uma fala. Dá uma frase motivacional aí pra galera. Conte pra nós, o que te faz vencer na vida? O que te motiva a estar aqui e construir todo isso aqui? Entregar o melhor serviço pro meu cliente. Sempre. Sempre. O lucro é bom? Bom. Claro, ninguém trabalha sem lucro. Mas o que me move mesmo, o que sai de dentro do meu coração, é quando o cliente manda aquele áudio e fala assim, cara, o carro ficou top. Cara, não tem nem como descrever. Entendeu? E isso pra mim é o que paga eu acordar todo dia de manhã. O que me move é isso aí. É a satisfação de poder estar prestando um bom serviço. E é por isso que eu não posso perder a oportunidade de me informar, de melhorar meu conhecimento pra poder continuar prestando um bom serviço. É isso. Então, se puder ir no circuito, vá. Se não puder, faça um esforço e vá. Se não puder mesmo, mesmo assim vá. Não tem desculpa não ir. Não tem desculpa. Ah, é caro. O que é caro? O cara é estragar um carro de um cliente. O cara é rematar uma peça de um carro de um cliente porque você não sabia fazer. O cara queimou uma Redican. Cara, falar nisso, cara. O ano passado eu fui, teve um funcionário da Doutorie. O nome dele é René, eu não sei o sobrenome. O cara me deu uma palestra sobre Redican, juro por Deus. É essa que eu quero assistir. Agora eu posso falar, porque já passou um tempo, não é tanta vergonha mais. Quando eu fui lá o ano passado, eu não sabia nada de Redican. Você fez um diagnóstico de Redican fantástico um tempo atrás em uma CRV que eu lembro. Exatamente, do painel. Entendeu? Porque eu fiz o curso de osciloscópio do Emerson, da Scopecar. E fui no Doutorie no mesmo ano. Cara, o cara, ele tem um sotaque alemão assim, daqueles caras lá do Cantão do Sul mesmo. Esses que são legais. Mas o cara, alemão só. Olha o Klein falando. Esse cara é fera na Redican e no geral. Ele é engenheiro de software de carro, acredito. Cara, ele deu uma aula lá. O cara falava, no fim da frase dele, você estava processando o começo da frase dele. É igual ver filme legendado. O cara falou um monte, você está lendo a primeira palavra ainda, sabe? Mas depois você vai associando aquilo, assimilando. O cara é fera. É fera. Como é gostoso essa troca de informação, né? A gente vai lá e absorve toda a informação. E isso é uma tradição que eu acho que a gente tem, de trocar informação e coisa. Nós somos youtubers, cara. A gente passa tudo que a gente sabe. O que a gente sabe, as besteiras que a gente faz. Tudo. Eu, pelo menos, eu passo tudo, né? A gente queria passar mais. A gente queria poder filmar mais, passar mais. Mas a gente tem uma empresa para lidar. Mas não tem como. Sabe? A coisa que eu sempre falo, assim, dentro da oficina. Se eu não tivesse que filmar, eu produziria o dobro. O dobro, no mínimo. Só que, ao mesmo tempo, a gente começou nessa ideia de fazer os vídeos. Porque a gente quis passar os conhecimentos e também para atrair clientes para a nossa oficina. Com certeza. E isso aconteceu. A gente atraiu clientes. Isso é fato. Eu sempre deixei bem claro que os meus vídeos não são aulas. São mais propagandas no meu trabalho. Mas eu acabo sempre passando muita dica, muito procedimento. Porque eu me sinto na obrigação de transmitir essa informação para vocês. E com o passar do tempo, essa família está crescendo cada vez mais. As famílias crescem, né? A família McFire, a família Client vai crescendo. E a gente tem uma obrigação de trazer um conteúdo relevante para vocês. E essa é a nossa missão sempre. Com certeza. E a gente fica meio, assim, chateado. Porque, claro, que nunca ninguém consegue agradar todo mundo. A gente quer fazer o máximo. Muitas vezes consegue, muitas vezes não consegue. E há pessoas que ainda, pô, mas não falou isso, não falou aquilo. Mas é correria, turma. Às vezes tem cliente que vem aqui, me vê correndo, papapá, papapá. O cara fala assim, fala assim, cara, eu escutei isso, isso é fato venéreo, hein? Fato venéreo, hein? Ô, Paulinho, 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 Paulinho. Isso é fato venéreo, hein? Quando eu, eu... Corta isso, põe em frente branco no final. Vai pros créditos. Uma vez eu estava aqui, mas é sério agora. Cortou. Uma vez eu estava aqui e o cliente falou assim, cara, eu muitas vezes me questionei por que que você não mostra os detalhes, mais detalhes e tal. Mas agora eu vi, cara. Agora eu falo o contrário. Eu te agradeço por postar o pouco, entre aspas, de detalhe que você possa. Porque na sua correria aqui, eu não entendo como é que você consegue fazer isso tudo. Não é pra mim que vão gloriar que eu tô falando, não. Mas é verdade, a correria é intensa. Então, pra você ver, ó, são 10 horas da noite, nós estamos aqui, eu acabei de terminar os meus carros e tem muito mais coisa pra fazer ainda. Muito do que eu ia fazer hoje e não consegui fazer pra poder estar adiantando pros próximos dias, tá? Isso é normal, gente. A gente que trabalha por conta, a gente que cuida do canal, tem família pra cuidar também, tem empresa pra cuidar, tem o nosso pra nós nos cuidarmos também. Então, a gente tem que reservar um momentinho pra nós, nem que sejam os nossos 20 minutinhos. Você tem. Dá trabalho pra caramba. E a gente não tem editor, né? Eu não tenho editor, você tem? Não. Tem o computador e é o editor. Não, não, assim, mas eu digo aquela profissional da edição que faz edição dos nossos 20 minutos. Isso aí não tem, né? Isso aí é? Então, o nosso dia deveria ter 40 horas, hein? Infelizmente não tem. É isso aí. Mas então, galera, o recado principal do vídeo, acabou ficando um vídeo descontraído, mas o recado principal é o seguinte, não é aqui pra fazer merchan, não é nada disso, entendeu? Na verdade, é pra fazer um merchan sim. É merchan sim, vamos deixar bem ali. Sim. Com o seu ingresso, sabe, pelo circuito, palestra doutoria, porque nós vamos, nós gostamos, aprovamos e a gente quer dividir esse conhecimento com você também. É isso aí, gente. Nós queremos que você tenha a mesma oportunidade que nós temos de evoluir na sua carreira, evoluir a sua empresa, evoluir você como pessoa também. Porque relacionamentos não é só você ir lá estudar, você tá conhecendo pessoas, conhecendo vivências diferentes, conhecendo experiências diferentes, histórias de vida que vão engrandecer vocês. Às vezes você tem um detalhe de uma história de uma pessoa que você diz, caramba, cara, a minha vida nem é tão ruim assim. E outra coisa. Eu vou melhorar como pessoa. Existe uma coisa chamada networking. Network. Você vai lá, você tem contato com as pessoas, você troca ideias, você troca experiências, você conhece pessoas, você faz negócios, às vezes nos corredores. Exatamente. Porque além do conteúdo que faz, isso não só no doutorier, não só no circuito, numa automec, qualquer feira que você vai, isso acontece. E networking é muito importante. Às vezes a pessoa que seria uma pessoa chave pra você vai estar lá e você nem sabe. Entendeu? Pô, começa assim uma amizade, um tem uma coisa pra oferecer pro outro, o outro sim, e vai. O negócio fecha. E as pessoas não crescem sozinhas, tá? Todo mundo precisa de alguém pra apoiar. Em qualquer ponto. É verdade. Às vezes você tá lá no seu mundinho quietinho, não quer participar de feira nenhuma, de evento nenhum, nenhum circuito de palestras, você pode acabar não conhecendo uma pessoa que vai lhe dar uma dica muito valiosa, que vai resolver um problema em alguma situação da sua vida, que se você não tivesse ido, não teria resolvido. Então vamos lá. O foco do vídeo principal é vá no doutorier, mas agora também, eu quero dizer o seguinte, vá em outros eventos também. Não só no doutorier. Não só no doutorier. Isso, porra, cara, cara, tchau. O cara fala bem, velho, o cara fala bem. Vá nos eventos, participe, porque é assim que a gente consegue crescer, turma. É assim, é conversando com pessoas, é evoluindo profissionalmente, é adquirindo conhecimento, tá? Então nós, a ideia principal do vídeo é o doutorier, porque está na época do doutorier, a gente está indo para o doutorier e é isso que a gente quer passar para vocês. Mas a ideia da coisa é invista em conhecimento, não só ir para o doutorier. Invista em conhecimento, invista em você, invista na sua aparência, invista na sua saúde, invista nas suas ferramentas, invista em amizades, que isso tudo vale. Então, um lugar onde é que você vai para aprender, conhecer amigos, conhecer uma cidade diferente, é barato. Cara, em Floripa é bonito pra caramba, né? É bonito, é bonito. Eu morei lá, eu passei, é bonito. É, pois é, então. É bonito demais, vale a pena o passeio. A gente trabalha o ano inteiro, eu costumo dizer o seguinte, cara, a gente trabalha o ano inteiro, rala, que só a gente sabe como. Quando você está assistindo de uma férias. É, não, tem certeza que nunca, ou muito poucas vezes, ou menos do que deveria. Então, assim, se você não puder, no fim do ano, tirar um dia para ir, viajar de férias ou de uma folga aí, que eu digo poucos dias, quatro, cinco dias, num lugar, então, se você não puder fazer isso, cara, tem alguma coisa errada com a sua empresa. Ela não está dando lucro suficiente, ou você é maníaco, você não consegue sair de dentro da sua empresa. Que ponto você levantou agora? Se a sua empresa não pode fechar durante cinco dias, tem coisa errada. Ou nem fechar, o cara... Então, eu digo para ele assim, ó, vá no circuito de palestras e assista a palestra de administração. Nossa, é mesmo. É mesmo. Essa eu não tive a oportunidade de assistir o ano passado, mas, quem sabe, esse ano eu vá, né? Exatamente. Porque eu não vi o ano passado, eu vejo esse e por aí vai. Então, é isso aí, recado dado. Encontramos vocês lá no circuito de paz do Autorier. A gente tem uma foto com nós, apertar a nossa mão. Se você for de carro e ver um acorde prata no meio do caminho aí, buzine que somos nós. Exatamente. Vocês vão ver também vídeos... Se buzinar três vezes, a gente vai achar que quer correr e coisa. Não. E a gente não vai correr porque eu vou dirigir e eu sou manco pra caramba. Não, porque o Rony já apelou, falou que não gosta de corrida e ele não quer correr. Eu já limitei o acorde a 210 lá. Não vai passar disso, porque é o que vem de fábrica limitada. Temperatura, né? Não, brincadeira. Não, brincadeira. Eu vou dirigir uma boa parte, eu sou tiozão pra caramba. Tiozão pra caramba. Eu venho de uma Kombi, gente. Eu ando no Ford Kao hoje. Falar nisso, tem que fazer a revisão dele e eu quero fazer um vídeo pra vocês da revisão dele. Vamos ver se vai dar, né? Vamos ver se vai dar. A correria tá monstra. Indico um cara muito bom, que se não já que trabalha com Honda pra levar seu acorde. Depois você me passa o contato dele. Aqui no Jardim Diamante, o Coronel Eurico Costa Souza, número 39. Sabe por que ele tá falando isso? Porque hoje pra ele vir pra cá, eu precisei passar o endereço dele pro Uber e eu não sabia o endereço dele. E aí ele ficou todo magoado porque eu não sabia o endereço dele de cabeça. Entendeu? Ele falou assim, é o seu eu sei de cabeça. Eu sei ir aí, cara. É o que me interessa. Eu só quis dizer que a minha memória tá melhor, né? Eu sou mais novo. Ah, mas isso aí. É, é mais novo sim. É mais novo sim. Tá bom. Tchau, galera. É isso aí, galera. Já ficou longo o vídeo. Muito obrigado. Se inscrevam no canal, ativem as notificações, deixem o like. Se tem alguma dúvida, tirem nos comentários. Compartilhem esse vídeo nas suas redes sociais e nos seus grupos de WhatsApp. Nos vemos nos próximos vídeos. Façam as palavras dele. Façam minhas as palavras dele. Um abraço. Agora você termina o vídeo assim, ó. Tchau. Tchau.